Fala galera, e aí meus amigos camelô? Estou a vocês fazendo esse videozinho pra pedir desculpa a alguns amigos meus Desculpa o Brasil todo, estou arrependido Aí eu estou perguntando, por que a gente está arrependido? Eu estou arrependido de votar em um safado, um descarado chamado Bolsonaro Isso aqui é um lixo Ele falou coisas que não agradou ninguém Prometeu coisas, mentira Então não gosta de mentira, estou pulando de fora O cara foi um dissimulado Não cumpriu suas obrigações, eu estou caindo fora Bolsonaro foi uma ilusão que o brasileiro teve Prometeu coisas e não cumpriu Falou coisas que a gente pensou que ia fazer e não fez Sim, agora é que a fome da presidência, eu estava vendo ali os vídeos, vou botar pra vocês verem Vão fuder o Brasil, entendendo? Subsídio de casa, ele está cortando, tá galera? Disse que ia botar tempo pra ser preso Não botou, não está sentado com o tempo Bolando coisas da presidência Então vários setores de lá das coisas que eu parei pra raciocinar e vi Que Bolsonaro não presta Estou arrependido Me desculpe amigos meus que eu briguei no grupo aí Discuti e a partir de hoje estou inviculando de política Não quero contra a política Tá bom? A partir de hoje eu vou me concentrar no meu trabalho, na minha vida Entendeu? Não quero saber de política Vou entrar o presidente que for Que fazer o que for Prefeito, nada Não vou discutir com ninguém Imagina Só peço desculpa a vocês Estou arrependido Se alguém for falar alguma coisa comigo Vou abaixar a cabeça e ouvir Porque o Bolsonaro foi a pior desilusão que eu tive Valeu amigos Obrigado